Muito bem, estou hoje aqui para tirar as suas dúvidas definitivamente sobre a Aten Mini, a Aten Mini Pro e a Aten Mini ISO. Veremos as semelhanças e as diferenças e no final um resuminho para que você não tenha mais dúvidas sobre o que faz um, o que faz outro. Vamos lá? Começamos pelo Aten Mini. Eu tenho aqui quatro entradas HDMI. Essas aqui são as conexões. O AC, a alimentação, o controle aqui de rede, aqui a USB-C, que ele chama de Webcam Out, uma saída HDMI. E aqui as quatro entradas, um, dois, três, quatro. E as duas entradas de microfone, microfone analógico, um e dois. Essas são as conexões de todos os Aten Mini. Nesse ponto, todos os Aten se equivalem nessas conexões. Aí, a gente vai olhar aqui em cima. O controle das quatro entradas, cut e out, a possibilidade de colocar um steel do Media Player e um ou um black. Fade to black. Duas entradas de áudio analógicas. Aqui, esses botões são os controles individuais de cada entrada de áudio. Eu estou utilizando duas câmeras. Uma é o computador, a outra é a câmera que está gravando aqui. Aqui é a duração das transições. O tipo de transição. Desde as transições mais simples aqui, até as transições 3D. Esse botãozinho aqui é de Key. Aqui é o botão do Picture in Picture. Ativo e desativo o Picture in Picture. E por aqui são as posições do Picture in Picture. Vocês verão que no Aten Mini Pro, nós teremos mais duas camadas de botões aqui, que servem justamente para termos um multi-viewer. Aqui eu não tenho um multi-viewer, eu tenho no máximo um pre-view. Então eu vou cortar aqui para a minha câmera 1. Uma outra coisa muito, mas muito bacana, é o chroma key. Mexer nos ajustes desse chroma key, para fazer o quê? Uma coisa que todo mundo quer, que é um Picture in Picture com chroma key. Ele faz GC também. Vamos mandar o GC para o ar. Vamos falar de streaming. Através dessa conexão aqui, USB-C. O computador identifica como se fosse uma webcam. Então eu posso mandar direto para YouTube, direto para Facebook, direto para Twitch, via USB. Ele vai reconhecer como se fosse uma webcam. Então vamos lá. Estou no YouTube aqui, então eu vou selecionar aqui, webcam. Aqui, está aqui ao fundo. Então, quando eu der um próximo aqui, vou entrar para o ao vivo. Não quero, tá? Eu vou abortar isso aqui, mas seria só fazer isso para entrar ao vivo. Selecionei um dispositivo de captura de vídeo. A vantagem dela ser reconhecida no OBS, é que eu posso, no computador, fazer um streaming e uma gravação, ou até dois streamings. Então, veja bem, um Atem Mini fazendo dois streamings. Para mais detalhes, nós temos vídeos no canal ensinando exatamente como configurar a gravação para ser um segundo streaming, e como configurar exatamente o streaming aqui. Tá bom? Vamos para o Atem Mini Pro. Vamos ver os detalhes do produto. Ele tem absolutamente tudo do Atem Mini. Até aqui, até o botão de Ki é igual. Ele tem aqui, REC para gravar via USB, USB-C, e tem a opção de REC no HD, e a opção de Streaming. Esses botões que fazem a diferença do Atem Mini Pro. A capacidade dele gravar em disco e streamar através do cabinho de rede. Ele pode fazer um streaming pelo cabo de rede e fazer a gravação no USB-C. E eu ainda estou fazendo esta gravação aqui me utilizando da saída, desta saída HDMI, e chegar aqui. Aqui eu tenho o controle de Multiviewer, PGM e das saídas individuais. Se eu colocar Multiviewer, vai sair o nosso Multiviewer. Idêntico o Proiso. Muito bem. Então, vimos aí a parte de hardware. Então, vamos ver algumas coisas interessantes. O Chroma Key, eu só vou colocar aqui em Picture-in-Picture, menorzinho aqui. Mas o principal é a parte de streaming. Eu continuo podendo streamar pela USB-C, idêntico ao que fizemos no Atem Mini. Contudo, o principal aqui é que eu tenho como fazer streaming pela rede. A parte de streaming USB, nós já vimos, é idêntica ao que nós vimos no Atem Mini. se ele estiver conectado no computador. Entretanto, se eu pegar essa USB-C e colocar num HDzinho externo, que nós vamos fazer, eu tenho como gravar. Onde que eu streamo pela rede? Olha, eu venho aqui em Output Live Stream. Eu seleciono a plataforma, eu quero YouTube. Eu só ponho a chave aqui. E também a qualidade, né? E eu só vou trazer a chave lá no YouTube. Transmitir ao vivo. Só que em vez de Webcam, eu vou pegar aqui, ó. Fazer uma transmissão. Aqui eu tenho a chave, ó. Copiar. Vamos trazer a chave aqui, ó. Agora só dou um On Air, já estarei streamando. Tá aqui, ó. Lembrando que nós fizemos um stream pela rede. E agora a gente vai fazer uma gravação. Vamos dar um nome aqui no driver aqui que ele já achou. Então vamos apertar o REC. Estou gravando. Eu estou utilizando aqui um Samsung. Aqui, ó. Tá um SSD portátil. Então, a USB-C conectada ao computador. Ela pode fazer um stream direto pra YouTube, direto pra Facebook. virando uma Webcam. Ao mesmo tempo, mostramos que no software OBS, ele pode gravar no computador e fazer um streaming através do computador. Ou, fazer dois streamings, se configurar a gravação como um novo streaming. Nós temos vídeo. E na descrição deste vídeo, nós vamos colocar também esse procedimento. Caso tenha alguma dúvida como fazê-lo. O Aten Mini Pro, se eu utilizar a USB-C no computador, ele vai se comportar exatamente igual ao Aten Mini, podendo transformar-se numa Webcam, pra YouTube, pra Facebook, pra Twitch, ou no software OBS ou VMIX, que seja fazer uma gravação e um streaming, ou dois streamings, certo? Pode fazer mais um streaming pela rede, pelo cabo de rede. Não é mais pelo cabo USB-C. Ele também pode fazer um streaming pela rede. vantagem do Mini Pro é você poder gravar e streamar ao mesmo tempo. Então, eu coloquei um HDzinho aqui e gravei. Agora, uma diferença fundamental do Aten Mini Pro, a saída HDMI dele, eu tenho uma saída de Multi Viewer. Eu vou selecionar o Multi Viewer. Olha só, este Multi Viewer aqui, eu tô aqui no PGM, aqui do meu lado, o Preview, e eu ainda tenho espaço pra Media Player 1, para o streaming, e para a gravação, além da monitoração de áudio. Além do Multi Viewer, eu poderia selecionar a opção PGM, conforme estava. Câmera 1, ou a câmera 2, ou a 3, ou a 4. Muita gente fala, e até com um certo desconhecimento, que o Aten Mini tem Preview. Verdade. O Aten Mini tem Preview. Ele não tem Multi Viewer, que nem esse aqui. Isso que vocês estão vendo é um Multi Viewer. O Preview seria aqui, Output, PGM, Preview. Colocar Preview. O Aten Mini soltaria a câmera em Preview. Colocar Preview. O Aten Mini tem Multi Viewer, conforme isto aqui. Então, esta é a grande, uma das grandes diferenças, além da gravação, fazer o stream também pela rede. Isso aqui é a grande diferença do Aten Mini Pro. Vamos ver o Aten Mini Pro ISO, que só tem uma coisinha diferente. É tudo o que nós falamos aqui. Muito bem. Eu estou agora com o Aten Mini Pro. ISO. Essa é a frente, né, da nossa Aten Mini Pro ISO. Veja que ela é idêntica à Aten Mini Pro. Tudo, absolutamente, tudo o que eu falei para o Aten Mini Pro, vale para o Aten Mini Pro ISO. Tudo. É apenas uma diferença. A opção de gravação é idêntica. A única diferença é que quando eu comando aqui, quando eu comando a gravação, ele vai gravar quatro inputs. E aí eu apenas tenho a configuração de gravação. é apenas essa a diferença, tá? E algo comum a todos eles, idêntico, que eu acabei não mostrando lá no Aten Mini, são as transições, tá? Então eu tenho algumas transições, que é o mix, que é essa aqui, ó, mix, transição dip, e principalmente as transições 3D, 3D. Vamos para o resumão. Então, primeiro as semelhanças, em termos de entradas e saídas, inputs e outputs, eles se equivalem. Ambos têm quatro entradas HDMI, e uma saída HDMI, e uma saída USB tipo C. O que vai diferenciar aqui, é a utilização desta USB C, nos casos do Aten Mini Pro e Mini Pro ISO. Em termos de streaming, ele vai fazer um streaming via USB C, tá? Pode ser direto para YouTube, para Facebook, etc. Se valendo da função webcam. Fazendo isso, ele vira uma webcam no computador, e faz o streaming direto. Ou, ele pode fazer até dois streamings via software OBS. tendo ainda as vantagens de colocar GCs, e tudo mais, que o software OBS proporciona. Estou exemplificando aqui o OBS, porque é um software gratuito. Mas há outros softwares, que também trabalham desta forma, com o Aten Mini. Então, aqui em termos de gravação, se usar o software OBS, ele pode gravar no computador, e também streamar, streamar usando a USB no computador via software. Se eu usar essa USB C com SSD portátil, ele vai só gravar. Então, ele vai gravar pela USB. São as limitações do Aten Mini. Mas tem o Pro. O Pro, ele tem algumas vantagens. Aliás, eu considero, dos três, o produto ideal. Ele faz um streaming pelo cabinho de rede, tá? O streaming do Aten Mini Pro é pela rede. Um deles. Facebook, YouTube, Twitch. Agora, você também pode pegar a USB C dele, e fazer exatamente o que o Aten Mini faz. Pode fazer isso tranquilamente. Ou seja, ele pode... streamar para YouTube, para Facebook, escolhendo aí essa USB direto. Ele pode ser tanto uma webcam, fazendo o streaming exatamente como esse o faz, e também fazendo o streaming pela rede. Então, tem no mínimo dois streamings aqui. Um pela rede e um pelo USB. Agora, no Aten Mini Pro, o interessante é usar essa USB para gravação. Então, a gente pode colocar um SSD portátil nele e gravar, certo? Então, eu coloquei aqui que se eu fizer aqui a escolha da USB C para streaming, ou eu faço streaming, ou eu faço gravação com ela, tá bom? E para eu gravar, eu preciso de um SSD portátil, tá? Então, ele pode ser tanto igual ao anterior como streaming, tem um streaming adicional aqui, ou eu posso gravar, tá? Ela pode se comportar exatamente como a Aten Mini, tendo mais esse recurso de rede. Mas o que ela tem de melhor com relação à Aten Mini é o nosso Multiview. Então, o Multiview é quase que imprescindível. Tem um botãozinho lá de Multiview que sai o Multiviewer pela saída HDMI. Isso é extremamente importante para a operação. O Aten Mini não tem o Multiview. Essa é uma diferença importante. E o Aten Mini Pro ISO, ele condensa tudo que o Aten Mini Pro tem. A diferença dele é justamente esse ISO aqui, esse Pro ISO, esse ISO aqui, significa que ele pode gravar todos os inputs. Câmera 1, 2, 3, 4. Quando conectado em um SSD portátil, conexão USB-C, grava os 4 inputs. Ele diferencia exatamente do Pro com relação ao ISO. Por isso ele se chama Pro ISO. Então, essa tabelinha resume todas as informações importantes para que vocês entendam a diferença entre os três modelos. A escolha minha fica aqui no Aten Mini Pro. Acho que em termos de custo-benefício, eu realmente sou muito fã desta solução aqui. Mas, dependendo da aplicação, Aten Mini ou o próprio ISO, vai depender da necessidade que você tem dele. Certo? Muito bem, essas foram as características do Aten Mini, Mini Pro e Mini Pro ISO. Para que você consiga escolher qual é o melhor produto para o seu caso. E, independente da escolha, a única coisa comum é que você encontra qualquer um deles aqui na Sigma.